A festa invade as ruas do estado e do país inteiro. Pessoas que caem na folia para esquecer os problemas, acabam esquecendo também dos cuidados com a saúde. Na época do carnaval, a possibilidade de contrair doenças transmitidas pelo contato sexual aumenta. E alguns minutos de vacilo podem comprometer a vida e o futuro. Foi o que aconteceu com o Eduardo, que vive com HIV há oito anos. O vírus não foi contraído no carnaval, não. Foi em outra época do ano. E quando recebeu a notícia, ele quase perdeu as esperanças. Numa relação que eu tive, não usei o preservativo e acabei me infectando. Um ano eu fiquei jogado, trancado, pensando que minha vida tinha acabado e não queria saber mais de viver. Foi onde eu vi o lado positivo da vida, que era algo necessário para a minha vida, que era possível viver com HIV. Daí começou uma longa batalha. Faz tratamento à base de medicamentos e precisa ter cautela para algumas coisas. Se você perguntar a boa parte dos homens, homens e mulheres, e perguntar se eles gostam de usar preservativo, eles vão dizer que não. Por qual motivo? Que diz que o sexo sem preservativo é melhor. Nessa questão de dizer, coincidir, que o preservativo é melhor transar seu preservativo, acaba a pessoa se infectando, infelizmente. Mas não é só o HIV o grande vilão do carnaval. Mas existem doenças sexualmente transmissíveis que pouca gente dá atenção e que são tão ou até mesmo mais perigosas e tão incuráveis quanto essas outras. Por exemplo, a hepatite B, a hepatite C, a gonorreia, a transmissão do vírus do HPV, que é o causador de alguns tipos de câncer, como o câncer de colo. A herpes genital também é uma doença sexualmente transmissível e que o seu contágio aumenta muito durante o carnaval. Além da prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, Nas festas é muito importante também não...